Agora chegou aquele momento mais delicioso do nosso programa e eu já venho aqui na mesa pra te deixar com água na boca. E a gente faz isso de propósito mesmo, tá? Por quê? Porque a gente quer que você fique com vontade de fazer essa receita. E depois que você fizer essa receita, você contar pra gente o que você achou. E olha, todo mundo que retorna fala assim, fiz a receita e foi maravilhosa. Porque os chefes que vêm aqui no programa, sério gente, não brinca em serviço nunca. E eu tenho muita alegria de conhecer hoje, né? Nós estamos nos conhecendo hoje. Essa chefe maravilhosa que eu já estou seguindo no Instagram, que tem muitas dicas incríveis, que é a rainha do low carb, é isso? Exatamente, é assim que as minhas alunas me chamam. A rainha do low carb, não é pouco não, viu gente? É muito. É ela, é a Wanda Erig. Seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui hoje. Obrigada. Muito obrigada. E aí me conta um pouquinho dessa receita, dessa moquequinha, porque eu acho que a ideia é fazer uma receita bem prática, né? Exatamente. Então assim, a moqueca, geralmente a gente precisa de um peixe mais firme. E demora um pouquinho mais pra cozinhar. Essa nossa não. É aquela opção de preparar um peixe rapidamente e além de tudo, um peixe mais acessível, né? Exatamente. Porque olha, a tilápia deve ser um dos mais vendidos no mundo inteiro, né? É, um dos mais consumidos, produzidos, enfim, no mundo inteirinho. Então a gente ter um peixe que é acessível com uma receita prática, saudável, low carb também, né? Exatamente. Aí é maravilhoso. E é perfeito pro dia de hoje. Porque como a gente falou, né? Até na chamada do programa, muitas pessoas não comem, não consomem carne vermelha no dia de finados, né? Também, também. E aí é uma opção, por exemplo, de... Né? De repente você dá uma saída, volta pra casa rapidinho, prepara o seu almoço, o seu jantar, né? Em 10, 15 minutos. Tá certo. Que é o que a gente vai fazer aqui. E lembrando também que os ingredientes você vai encontrar nas nossas redes sociais, tá? Então vai lá no arroba Você Bonita TV, tem os ingredientes, tem o passo a passo da receita. Tudo direitinho, depois vai pro canal do YouTube também pra você acompanhar. Bora lá, então, começar? Bom, aí aqui a gente colocou, né? O nosso, a nossa cebola, eu já vou colocar o azeite. Certo. A gente vai dar uma refogada nessa cebola, já vou colocar também o alho. Então são ingredientes que, né? Já vão saborizando aqui no azeite, deixando aquele gostinho bom, né? De perfume no ambiente também. De comida de casa, comida de verdade, comida caseira. Aí você escolheu a tilápia, claro, por ser acessível, por ser super prático também. Mas pode ser feito, claro, a moqueca com outros peixes. Pode, pode. Então a gente pode utilizar o cação, geralmente o cação. É o mais famoso, assim, né? De ser utilizado. A única coisa é que ele vai demorar um pouco mais, mas o processo é o mesmo, tá? Entendi. Com a tilápia é uma forma da gente fazer ela até, além de fazer ela diferente, mais rápida, né? Tá certo. Então desde o corte do peixe, que a gente já corta ele, ó, bem fininho, pra que ele cozinhe mais rápido, né? Mas é o mesmo processo, tá? Então aqui, ó, a gente vai refogar a cebola, né? E o alho, o azeite. Eu tô colocando tomate em rodelas, mas poderia ser tomate em cubos, né? Tomate fresco. Porque a moqueca tem essa coisa da gente sentir, né? Os outros ingredientes, os legumes, né? O tomate, né? Isso, exatamente. E sempre em pedaços maiores também, né? Sim, também, né? E aí a gente... Acho que dá a beleza do prato, né, Amanda? Eu acho também, que tu super combina, né? Aí aqui eu tô usando o pimentão e ele tá fatiado e eu tô usando em duas cores, o amarelo e o vermelho, tá? Pode usar o amarelo e o verde, pode usar o verde também aqui pra dar um colorido. E quem não gosta de pimentão... É, não usa, aí não coloca, né? Tem pessoas que realmente não gostam. E aqui a gente dá uma leve refogada e eu gosto de deixar os legumes al dente. Tá. Mas as pessoas que gostam dele um pouco mais cozido, deixa então cozinhar um pouco mais. Um pouquinho mais. Isso, exatamente, tá? Aí aqui, ó, eu já vou colocar o leite de coco. Que não pode faltar, né? Não. Leite de coco na moqueca. Ai, é delicioso, né? Super combina com esses temperos, né? E pode ser o leite de coco comum do mercado mesmo. Pode, o de garrafinha eu posso fazer em casa, né? Quem souber, né? Fazer em casa, aliás, no YouTube do nosso programa, com certeza você vai encontrar uma receita pra fazer leite de coco em casa. E é fácil, não é difícil não de preparar, né? Tá. Eu já vou colocar aqui o sal, tá? Eu vou temperando aqui o nosso molho, né? Porque o peixe, quando eu coloco aqui o peixe, é rapidinho, tá? Que sal é esse que você tá usando? Ah, esse sal aqui é o segredinho da chefe. É um sal rosa moído com ervas. Olha! É, então isso também dá um... Você mostrou? Isso também dá um... Mostra pro Toninho aqui, por favor. Olha só a cor que é diferente. Foi que eu reparei, falei que diferente. E esse daqui é com curry. Então é sal rosa... Isso, batido com curry. Pode bater no liquidificador? No liquidificador, na processadora. E aí já fica. E você pode colocar a erva que você gosta. Eu gosto de colocar curry, porque curry combina com tudo, né? Tá. Mas pode ser tomilho... Ervas finas. Isso, ervas finas. Essa aqui ainda é da minha hortinha, né? Que maravilhoso. Então assim... Mas você bateu com erva fresca? Com erva fresca. Com a erva... Não precisa secar a erva, não. E aí ela já... Adorei! E o próprio sal, né? Já vai fazendo com que ela conserve. Tem que ter maravilhoso, né? Fique. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta moída na hora. Você gosta de pimenta? Gosto. Porque tem pimenta dedo de moça aqui. Eu gosto, sim. Sou pimenteira, gente. Ai, que bom. E aí, ó... Ele começou a ferver. Você viu aqui? Já deu uma fervidinha, né? Já. Que é o que a gente quer. Então eu vou colocar aqui, ó... No meu peixe, né? O limão. Tá? Vou colocar um pouco de... Pimenta também, moída na hora. E o sal eu não vou colocar, porque eu vou provar aqui, né? Então a gente deu uma leve temperadinha. Pode deixar até antes temperado na geladeira também. Ele já vai pegando sabor, né? Tá bom. Então, assim, a gente já vai caprichando mais. Se estiver na correria, pode temperar na hora também. Na hora, exatamente. Aí aqui, ó... Já ferveu, eu começo a colocar os pedacinhos do peixe, né? Aqui. No nosso molho. É importante deixar levantar a fervura, tá? Primeiro deixa levantar a fervura, depois coloca o peixe, né? Isso, exatamente. E isso tudo faz com que o processo de preparo seja realmente mais rápido, né? Tá. E aí, eu vou colocar um pouquinho da nossa pimenta dedo de moça. Como você gosta, então já posso ficar tranquila, né? Eu acho que dá aquele saborzinho típico mesmo da moqueca, né? Eu adoro. Isso é muito bom. E aí, precisa colocar água, por exemplo, se esse caldo for secando, pode acrescentar água ou não tem necessidade? Não tem necessidade. Aliás, eu aconselho a não colocar, até porque é isso tudo que vai deixar mais saboroso o nosso peixe, né? Então, ó, a gente pode ir dando uma viradinha, né? Ele cozinha muito rápido, ó. Já tá, tá vendo? Nossa, já tá? Olha. Então, isso é bom. Até pra preparar a tilápia de uma forma diferente. Às vezes, a gente só faz ela grelhada, né? Exatamente. E assim, você tem um molhinho também, é gostoso. Por que a gente faz geralmente mais grelhada? Porque, para lá, é rápido. Isso, exatamente. Que também é muito rápido. Esse tipo de preparo facilita pra gente, né? Perfeito, perfeito. Eu adorei essa ideia. Aí, aqui, ó, a gente tem um pouco de azeite de dendê. É opcional. Adoro. Mas super combina. A quantidade é só uma colher de sopa, é só pra deixar levemente cremoso esse nosso molho. Que é isso também que ele faz, tá? Tá. Então, a gente vai espalhar aqui já. Ele dá aquele sabor. Ah, dá um sabor todo especial. Sabor da Bahia, gostoso. Com certeza. Não é? Aquele sabor gostoso da Bahia. E é fácil de achar, né? O azeite de dendê hoje em dia. É. É super fácil, né? E aí, ó. Eu comprei, não tem muito tempo no mercado, tinha lá, tranquilo. Acho que é com muita facilidade. Aqui eu vou deixar ela cozinhar só mais um pouquinho pra reduzir mesmo o nosso caldo. E a gente vai começar a preparar a farofa, tá bom? Boa. Então, vamos lá. Pra nossa farofa, eu preciso... Eu vou fazer ela também numa frigideira, porque também é mais rápida. Aí, se você puder ligar aqui pra mim essa... Vamos lá. Eu vou colocar aqui a nossa gui, né? Você pode usar azeite, você pode usar, né? Manteiga. Enfim. E a gente vai dar uma refogada na cebola. É só um pouquinho, tá? Só um sushinho na cebola. Ligou, né? Ligou. Tem gente que não gosta, pode deixar fora, se não gostar também. É opcional, tá? Eu acho que tempero é sempre bom. Posso falar? Eu amo farofa. Gente, desde que me conheço por gente, eu gosto de farofa. De qualquer jeito. É. Eu não sei porquê que eu gosto tanto de farofa. E essa farofa é low carb, né? Então, a gente usa farinhas aqui, que eu vou te explicar. Tá. Que são farinhas que não elevam a glicemia, né? Não interrompem a nossa queima de gordura. Pra pessoas que têm resistência à insulina, que são pré-diabéticas, diabéticas, é uma opção, né? Mais saudável por conta da insulina. E aqui eu tenho farinha de linhaça e farinha de semente de abóbora, né? Você compra separado e depois mistura. Na verdade, a gente colocou aqui as duas já, né? Pra facilitar o processo. Já misturou as duas. É. Mas a gente compra separado. Farinha de linhaça. Isso. E farinha de semente de abóbora. Certo. A farinha de linhaça, geralmente, a gente prepara ela antes de utilizar. A gente evita comprar pronta porque ela oxida, né? Então, ela fica mais saborosa quando a gente prepara ela na hora. E como prepara? É só colocar ela no liquidificador e bater. Aí ela vira a nossa farinhazinha. Simples assim. Super simples. E fica mais gostosa e não oxida. Aí aqui eu já vou colocar, então, ó, as duas farinhas. O que eu quero aqui? Só o saborzinho da manteiga. Mais nada. Que já é maravilhoso, né? Só o saborzinho da manteiga. É a manteiga, então, que vai dar a umidade pra essa farofa. Isso, pra nossa farofa, né? Então, assim, da nossa guia aqui, no caso, né? Então, a gente mexe bem, mistura bem. Ela dá aquele saborzinho gostoso, né? Poderia ser um óleo de coco? Pode também ficar muito bom. O óleo de coco pode ser até mesmo um azeite, tá? E até óleo de coco com o próprio sabor, porque eu acho que vai combinar também com a... Também, também, também. É uma opção, né? Esse tem em casa aí, depende mais fácil. Vou colocar lá um pouquinho do meu sal de novo, né? O sal especial da chefe. Aquele granuladinho da farofa. Da farofa. É. Aí eu já vou colocar aqui, ó, salsinha, até pra dar essa diferença de cor. E eu vou colocar, ó, semente de abóbora, tá? Ai, semente de abóbora é tão gostosa. É, eu gosto. Eu acho que é uma das sementes mais saborosas que tem, né? É verdade. E o bem que faz também pra salgir. Também. É cheio de nutrientes, né? E precisa tostar essa farinha, porque ela é crua, vamos dizer assim. Isso. Precisa dar uma tostadinha nela? Nesse processo que eu tô fazendo aqui já é o suficiente. Ah, é rapidinho também. Né? Quando a gente quer, ó, você tá assim, ó o aroma que já soltou, né? Já tá mesmo, gente. Quando a gente quer a crocância da farofa, a gente pode dar uma aquecidinha na semente também, tá? Fica muito bom. Dá uma tostadinha nela antes, é isso? Isso, dá uma tostadinha nela antes. Vai ficar mais crocante ainda, né? Exatamente. Ó, eu vou provar aqui a nossa muqueca, pra ver se tá bom de sal. Tá. Hum, tá faltando um pouquinho. Mais um tiquinho. Mais um tiquinho. O sal realça o sabor, né? Se a gente não coloca sal, falta alguma coisa, né? Eu não sei porquê, mas por que que existe dias que a gente salga tudo a mais? Ah! Acontece, acontece comigo também, viu? Acontece lá em casa. Eu percebo que às vezes, eu tô cozinhando, eu gosto de cozinhar, né? E aí o meu paladar não sente o sal. Pode acontecer. Eu falo, gente, não tô sentindo o sal. Aí bota sal. Mas não tô sentindo o sal. Bota sal, quando você vai ver, salgou tudo, né? Eu costumo falar que às vezes a gente pesa a mão. Pesa a mão no sal. Não, diz a quem tá apaixonada. Oh, então tá explicado. É, quando tá comidas salgadas, você fala assim, tá apaixonado? É muito amor, tá explicado. É muito amor, é isso. Bom, aí agora eu já posso montar os nossos pratos, né? Eu monto. Tá. Pra você ver também a montagem, é super interessante, porque fica bonito. E aí eu vou te ajudar nessa, que eu vou pegar os bolzinhos que estão aqui na mesa. Porque a Fuse já preparou essa mesa linda e já, ó, tá sentindo o cheirinho, Pascoal? Pascoal aqui já tá com o narizinho assim, ó. E esse bolo aqui é o ideal também pra gente colocar esse prato, né? Porque é um prato assim, que ele tem o peixe, tem os legumes, ele tem também, né, esse molho que a gente quer comer, não quer perder. Ai, que delícia. É aquela comida assim de mãe, de avó, né? É. Com aquele molhinho gostoso. É aquela comidinha que traz conforto. Isso, conforto. Você falou uma verdade. Toda comida que é assim, que tem molho, que lembra até um ensopado às vezes. Sim. E que é quentinho, ela é mais aconchegante. Então, ela é perfeita. Aliás, parabéns, chefe. Ai, obrigada. Porque você trouxe a melhor receita pro dia de hoje. Ah, isso é bom. E vai trazer muito conforto também pro coraçãozinho de muitas pessoas, né? Ah, eu acho. Isso é importante. Hoje é um dia de bastante saudades, algumas pessoas ficam, né, mais sentidas, assim. Sim, sim. Então, é uma comida que vai trazer esse carinho, esse conforto. E você sabe que comida tem essa coisa da memória afetiva, né? Isso é bom, né? Isso é muito bom. Essa ligação, assim, de momentos bons, né? Então, eu acho que tem tudo a ver também. Com certeza. Você acertou em cheio. Que bom. Aí, agora sim, eu vou colocar aqui a farofa do ladinho, né, mesmo, sabe? Eu vou colocar por cima. Isso deixa também o prato mais bonito, né? Tem tudo a ver com o empratamento. Então, eu venho aqui do ladinho, ó, e coloco a farofa. Olha como fica bonito. Né? Essa coisa das cores, já. As cores diferentes, né? Com certeza. Que é o que a gente quer aqui. Ficou muito, muito bonito esse prato. Aí, ó, a gente... Agora eu vou colocar a salsinha. Quem quiser pode finalizar aqui com a salsinha. E pode ser coentro também, né? Pode, coentro. Nossa, maravilhoso. Eu que não encontrei. Eu não tenho coentro lá na minha hortinha. Na sardinha. Não, eu preciso de porco coentro. Tá. Então, eu vou colocar esse verdinho aqui, né? Que lindo. E aí, eu vou colocar um pouquinho da nossa semente também, né? Isso tudo aqui são detalhes, né? Mas fazem toda a diferença, né? Com certeza. É o carinho, né? É. E agora, o meu carinho pra você é levar até a mesa. Ah, olha que honra minha. Então, vamos pra cá. Vamos nessa mesa aqui, ó. Linda. Fuzi, um beijo pra você, viu? Sempre arrasando nas decorações aqui da mesa. E olha, Glaucia, muito obrigada, viu? Porque hoje... É hoje não, né? Essa semana inteira eu tô sendo feliz demais aqui, como eu sempre estou nesse programa. Que cada dia é um chefe mais incrível que o outro. Então, vamos lá. Vamos experimentar. Deixa eu tirar aqui, ó. Mas vocês merecem, né? Então, assim, a gente faz com prazer mesmo. Olha só. Vamos ver, gente. Vamos lá. Pra ele pegar um pouquinho de tudo. Um pouquinho da farinha, um pouquinho do peixe. Quer pegar aqui, ó? Ó, o... Ah, chegou, Toninho. Hum. 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 Que surpresa essa farofa. Não é? Diferente, né? Que delícia. Que bom. Sabe o que eu gostei muito? Além de todos os sabores, desse peixe tá incrível, extremamente macio. Tudo combinando perfeitamente, mas eu gosto muito das texturas diferentes. Porque tem o macio do peixe, tem o crocantezinho da farofa, tem também o crocantezinho da semente. Então, tudo junto. É, perfeito. Que bom. Fico feliz. Parabéns. Obrigada. Muito, muito obrigada. Obrigada, meu anjo. Adorei cozinhar pra você pela primeira vez. Eu adorei, foi um prazer te conhecer. Você é muito simpática, além de super talentosa. Vamos fazer o seguinte? Combinar, é... Convidar vocês pra ir até o Instagram da Chefe agora, porque lá tem muitas dicas, mas muitas mesmo, não só no Instagram, mas no YouTube também. Meu canal também no YouTube. Como que é o canal do YouTube? Chefe Vanda Ehring. Ah, igual no Instagram. Igualzinho no Instagram. Instagram é Chefe Vanda Ehring. Meu canal do YouTube também, Chefe Vanda Ehring. Ehring com H. Cheio de receitinhas, exatamente. Tem muita coisa boa lá, que com certeza vocês vão aprender mais ainda. E eu adorei. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, até a próxima, né? Até a próxima. Se Deus quiser. Sim.